Música O meu objetivo como cinegrafista é sempre contar uma história, uma história natural com imagens dos animais que a gente encontra. E hoje o objetivo é filmar todas as etapas de vida do leomarinho da Califórnia, que é a espécie que ocorre nessa área aqui do Mar de Cordês. A gente tem uma colônia de mais de 300 animais, se chama Los Slotes. Ali a gente tem macho adulto, juvenil, fêmeas, filhotes, todas essas fases em um único lugar. Vamos lá, estou ansioso para ver o que acontece. Agora para a água. Música Nessa colônia a gente tem grupos de machos envolvidos já com seus arendes, não gostam de aproximação e eles vêm e deixam bem claro isso, marcando o seu território e a gente precisa respeitar isso. Música As fêmeas, que são o maior número de lobos marinhos, são das fêmeas. E elas são bem brincalhonas às vezes, elas chegam muito perto. Música E teve uma fêmea que veio, que realmente ficou. Me abraçou e ficava ali, não queria sair. Música Estava tão difícil fazer imagem, que eu desisti, larguei, parei de filmar e curti aquele momento. Mergulhar com o lobo marinho é sempre emocionante, porque eles vêm, eles realmente interagem. E não interagem assim por acidente, eles têm a intenção de interagir. Música Música